O que tem no que não faz story hoje? Colinho é aprovado e entra para time de Carlinhos Brau. Hoje tem julgamento da Glória Piris. Ricardinho nem me fala que eu tô ansioso. Saiba qual é a nova idade dos adolescentes e por que sua filha menstruou aos dez anos de idade. São Paulo elimina o Inter e faz a final da Copinha contra o Flamengo. Corinthians toma nota E da caixa e é tido como possível caloteiro. Dudu não aceita proposta chinesa e continua no chiqueiro. Agora se você for curioso e printar um stories no Instagram a pessoa será avisada. Para a alegria da nação rubro negra Muralha deixa o Flamengo e vai pro Japão. Quem não faz? Toma. Caraca mandaram o Muralha pra bem longe pra não ter volta. O Japão. Podia ser o Muralha da China. O bom do Japão é que os caras ficam com o olho fechado e nem vê as bobagem que ele faz. Não é possível. Mas é bom ele achar um mercado aí. Eu acho que é uma injustiça com o Muralha. Ele tava numa fase ruim quando o Flamengo precisou. Alguém te perguntou? É. Quem chamou? Ninguém chamou. Ninguém chamou aí o Muralha. Ninguém falou nada. Tá falando. Como seria uma disputa de pênalti entre o Muralha e o Casinho? Meu Deus do céu. Zero a zero. Muralha não ia pegar e o Casinho não ia acertar o gol. Ia ser um negócio incrível rapaziada. Ó. Deixa eu falar da Smart Fit antes da gente começar. aqui nesse feriadão do dia quinze. Quinta-feira agora? Vinte e cinco. Vinte e cinco. Vinte e quinze. Dia vinte e cinco. Vá na Smart Fit especialmente pro aniversário de São Paulo. Todas as unidades da capital vão tá com acesso liberado pra todo mundo treinar. Que é isso. Agora eu tô indo. Agora eu não sei pra qual coisa. Peraí. Como assim? Qualquer pessoa? Isso mesmo. E o melhor é que você ainda pode aproveitar uma super promoção e treinar na maior rede de academias da América Latina pagando só trinta e nove noventa. Presta atenção. Nos três primeiros meses em um plano sem fidelidade. Sem fidelidade. Você paga trinta e nove noventa. e você pode treinar em qualquer dia ou horário. Dá pra acreditar o negócio desse? São mais cinquenta unidades aqui em São Paulo. Dá pra escolher à vontade. Tá certo? Não vai deixar passar essa. Vá na Smart Fit. Academia inteligente. Não quer esperar? Acesse smartfit.com.br. Compre agora. Consulte unidades de participantes e condições do site. E lembrando, vou repetir. Dia vinte e cinco agora. No feriado de São Paulo. Acesso liberado. Então você vai até o Smart Fit e fala vim treinar hoje. Pode treinar. Pode tomar água. Pode treinar. Fazer lá massagem. Pode treinar. usar aqueles negócios todos lá. Não é? Ó, eu tô aqui pensando. Tem aquela agora perto de casa, perto da Avenida Água Fria lá. E agora é ontem indo jogar bola lá na Barra Funda. É. Onde joga bola. Você viu aquela aqui bonita que fizeram ali na esquina do lado do Palmeiras, cara? Não reparei. Essa tola do lado do esquema. É que tem um conjunto novo ali. É ali, meu. Fizeram ali linda. Ali vai do Nacional. Linda. Toda de espelho. Você tá na rua, você vê a galera morando. E aqui na Paulista, que tem ó, vinte e quatro horas. Tá de brincadeira. Nossa senhora. Ele diga, Corona não é fracurão. A galera dele, a equipe, o Diogo, a Renata, a galera toda. Muito ligado. Então, dia vinte e cinco, acesso liberado na Smart Fit e ali estão com um plano de trinta e nove, noventa por três meses e não é fiel. Você precisa ser fiel. Não é fidelidade. Pode sair se quiser. É né? Boa. Boa. Smart Fit. Academia Inteligente. É assim, tá certo? Prêmios. Prêmios, negão. Hoje no nosso Instagram, tá valendo dois pares de ingressos pro Força Bruta, que vai rolar domingo, é na sessão das dezoito horas, lá no City Banking Hall. Então, são dois ganhadores. Pra quê? Que é isso aí? Força Bruta. Que vai... Como é o nome? Como é o nome? Fala Força Bruta. Força Bruta. Tá escrito aqui, ó. Força Bruta. Tudo bem. Então fala que os caras são latino-americanos, mas fala Força Bruta. Fala como um latino-americano. La Força Bruta Bruta. Posso falar o prêmio. A entonação que é boa. Posso falar o prêmio inteiro também. O qual é? Que será lá domingo. Domingo? 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 Ai, herói. Las dezoito horas. La garantia soito. Serão dois ganhadores. Não. E é pelo Instagram. Não consigo. O Ângelo, quando vai... O Ângelo, ele foi pra Buenos Aires, daí ele chegou num boteco e pediu assim, por favor, uma cueca que é coela. Fala, Ming. Em que é coela? O dolinho entrou aonde? O dolinho agora é do time. Dolinho ou do Guaraná? O dolinho? Dolinho. Dolinho. Dolinho, dolinho, dolinho. Dolinho, dolinho. 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 Quem canta isso é um menino que canta esse tingle? É um dolinho lá. E aí o que acontece? Ele participou do The Voice Kids do Ming e ele entrou pro time do Carlinhos Brown. Mentira. Mas você não sabe o que ele cantou. Ele cantou roupa nova, velho. Como é o nome? Como é que canta essa música? Não sei, pergunta pro anjo Fã do Roupa Nova, que é o anjo É isso aí mesmo Só que com a voz do Dolinho Não com essa voz de mentecapo do anjo Espanhol, vai ter voz que diz espanhol A gente podia botar o anjo E vai ter roupa nova também Que o anjo não vai treinar E o número do Zap Pra gente receber mensagem 9-8-3-3-3 89-89 Boa, boa Caiu um helicóptero da Globo hoje, é? Hoje de manhã lá em Recife Tem o Bom Dia Recife lá Não sei se é exatamente isso que chama E aí o helicóptero, que é um Globocop Que é da Rede Globo mesmo lá Com o jornalista, o piloto Lá com o piloto, o operador de áudio Acho que tinha quatro pessoas no helicóptero Acho que o telegrafista também tava Aí dois morreram Não, eram três pessoas Dois morreram e um deles já tá ferido lá Tá bem grave Na UTI E foi logo cedo Eles estavam fazendo a cobertura Pro jornal lá de Recife É uma tristeza, né? Porque assim Não foi culpa de ninguém Acho que o tempo tava ruim Caiu no mar lá Alguma coisa assim Que porcaria, hein? É, uma pena Não estou mais batendo no meu filho Você também não? Diz Luana Piovani É isso que ela batia? Batia Falou de tapinha, né? Não sei Ela falou assim Que ele tem seis anos de idade E ela parou de repreender ele batendo Que ela tinha esse costume Sei lá, ele quebrava umas vidras Ah, tá bom parar de apanhar os seis anos Aí ela falou assim Eu apanhei até 20 Eu apanhava Minha mãe apanha a linguinha Sabe quando eu põe a língua no meio da boca Só que a minha mãe é pequena Ela tacava tudo Chinelo, panela Tudo em mim Chegou uma hora Deve ter pego na cabeça essa panela Chegou uma hora que os tapas da minha mãe não doeram Só que aí eu tinha que fingir que estava doendo Se não, ela continuava apanhando Não, ela contava pro pai Aí ia batar a taçada Aí empaiava mesmo Aí ia apanhar Mas ela disse que ela batia no filho dela Quando ele fazia alguma coisa errada E ela disse que o comportamento dele Começou a ficar um pouco mais agressivo Aí a psicóloga lá, tudo Falou, para de fazer isso Porque senão ele vai achar que A correção das coisas É tipo na boada É, e ela parou Mensagem da Liliane de São Bernardo do Pão O que ela falou? Ricardinho, seu decrépito O Denis gosta de novela pior que o meu pai Tô escutando vocês no ônibus O Denis faz Liliane A novela Que novela, Denis? Eu não vou fazer Você pode acontecer A força sem querer Nem me fala Eu tô nervoso com alguém Destilado do paraíso Destilado do paraíso Destilado do paraíso Vai ter no encrenca? Vai ter no encrenca Destilado do paraíso Bora, toma uma Mas a novela chegou do outro lado do paraíso Mas a nossa é destilado do paraíso Destilado do paraíso Congelo, congelo A novela ontem acabou de um jeito sensacional Porque ontem tava começando o julgamento Mas você já vai contar o fim? Não Conta pra mim que eu não assisti dele A novela acabou com o julgamento da Duda Que não tem nome Ah Né? É E aí começou a acusação Agora é Pires Começou a acusação A defesa A acusação, a defesa E aquele juiz corrupto lá Aquele careca gordão lá A careca não Ele é gordão só Ele... Existe juiz corrupto? Existe Amanhã vai ter outro julgamento também Que a gente vai ver isso também Amanhã a Duda vai falar em Fortaleza Vai Bom, aí ela... O juiz falou E aí você não tem nada pra falar? Ela falou Não, não tem nada Na hora que ela começa a falar assim Que não tinha nada pra falar Entra o ex-marido dela Com o sogro E a amiga furazóia que fez Ela fez de que morreu Foi Aí parou Tu, 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 tu Oi, oi, oi Aí ficou assim Era pra você fazer isso Aí começou um oi, oi Acabou Rapaz, hoje Agora eu tenho o que falar Aí deu oi, oi, oi Então hoje Hoje vai ter o resultado Posso abrir meu coração? Não, mas aí vai começar um novo Aparecimento do julgamento E quem vai aparecer é o Max Nossa Aí o Max vai misturar Mas vai misturar as novelas todas? É, assim mesmo Ai, meu Deus do céu Eu não assisti a novela ontem Que novela? É essa daí Oi, oi, oi Não, a outra Por causa de um amigo nosso Por quê? Não, eu cheguei em casa e falei Ah, agora eu vou assistir Chegando o futebol Cheguei no futebol Tati Pô, agora eu vou assistir pelo Globo Feia novela aqui e tal Quando eu olhei lá eu vi Ó, sua senha não tá batendo Seu login não tá batendo Aí eu falei Vou ligar pro suporte Aí a Fernanda falou Você vai ligar pro Ricardinho Uma hora dessa? O suporte que é o Ricardinho É o Cidus A senha do Ricardinho Filha da mãe É o Cidus e o Samuelzinho É coisa de noiva Vocês ficam falando Que eu preciso ter filho? Você sabia que no Globo.com Você pode ter três ou quatro dependentes Dependentes Eu tenho três filhos Um chama Ângelo Campos Um deles morta E um tatuador Você pode escolher o meu Que eu tô usando do meu sogro Tu, 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 tu Tem tudo com o bandigar Você viu que saiu uma lei agora? O Gatunete vai dar cadeia O Gatunete a partir de agora é crime Antes era só uma contravenção, né? Então era proibido Mas agora é crime Se a fiscalização Não sei quem é que vai fiscalizar Vê um gato na sua casa Ele pode bater Chamar a polícia Você pode pagar a multa E até ser preso Tá certo Você tá roubando Tá roubando Tá roubando As empresas de De gato, né? De televisão aí Então a partir de agora é crime E aquele codificador também? É crime Quem fabricar pode ser preso E na Santa Figena O pau vai te comer Ó, tô vendendo o meu baratinho O cara que instala E o cara que recebe Todo mundo é criminoso agora É criminoso agora também Então vamos pegar no pé Essa capa que é fã de Star Wars É a promoção Que o inglês esteja com você Faça uma aula experimental na Wizard Wizard é legal demais E concorra a uma viagem épica Pro Rancho Obi-Wan O lugar mais incrível do Star Wars Em São Francisco, na Califórnia Lá nos Estados Unidos Coisa linda também Wizard.com.br Barra Star Wars Faça o seu cadastro A sua agenda e sua aula experimental Serão dois pacotes de viagens Com acompanhantes com tudo pago Passagem aérea Hospedagem por cinco noites E voucher de alimentação Além do tour oficial No Rancho Obi-Wan Com direito a vale-compras Pra ser utilizado em produtos Star Wars Tour pela cidade Visita a estátua do Yoda Em frente à sede da Lucasfilm É bom demais É bom demais Marque agora a sua aula Participe Saiba mais em Wizard.com.br Barra Star Wars Star Wars O último Jedi Está em cartaz dos cinemas Fala Ricardinho Mensagem do Ricardo Cobranua O que ele falou? Fala Ricardinho O Ângelo precisa melhorar O espanhol dele Pra tentar falar com o Cueva Convencer ele a continuar no time É O Cueva falou que não quer jogar? O Cueva pediu Pra não ser relacionado No próximo jogo Contra o Mirassol Mas ele é forgado esse moleque Eu falei pro Ricardinho O Cueva não vai querer jogar Ele é titular absoluto do Peru Ele já tá na Copa do Mundo Você acha que ele vai pôr o pé Pra jogar contra o Mirassol? Mas ele é jogador Ele tem que fazer isso Mas ele não vai escolher Ele tem que fazer igual o guerreiro Fica suspeito antes Pra não botar o pé Teve uma proposta do Emirados Árabes Sei lá E aí ele parou pra ouvir Aí o São Paulo falou que não vai liberar Eu liberaria Vai embora Tá certo E o Dudu não foi né Burro né E o Dudu não foi burro Ah graças a Deus Era mais de 51 milhões pro time E o salário dele era mais Era 1 milhão e meio né 1 milhão e seis E ele não quis Ele não quis Mas posso falar Eu vou dar razão pro Dudu Por quê? Porque ele falou o seguinte O salário era um absurdo Era muito Só que eu tô feliz no Brasil E eu ganho bem O salário dele no Palmeiras Deve ser uns 500 mil por mês É 400 Mas um cara Precisa de ganhar Mais de 400 mil por mês Eu vou te Fala por você Fala por você Se não quiser Quando bater 400 A gente fica Tá fechado Mas enquanto não bater Você me confunde Os 400 O lado bom do Dudu É que foi ele que negou Ele que negou Então ele não vai ficar de benção No time Exatamente Que é diferente Quando o time nega O cara fala Pô pute a tá ganhando essa grana Mas o Palmeiras é capaz De dar mais uma grandinha Pra ele ainda Esse negócio de jogar Você viu que o Zambo Vai fazer um teste No Borussia Eu acho Mas ele quer jogar No Manos United Ele é torcedor Do Manos United Ele tem 31 anos Ele vai jogar Põe na lateral Quero ver quem pega E a bola Depois o cara lança Eu falo pro Denis Do Claudinei Caldeira Até eu visei na novela Eu só fico numa dúvida Se o Denis Você gosta tanto da novela Se você fica com medo Da Anã Eu não gosto muito E aquela papagada Dos dois disputando com ela Eu fico com medo E o dia que o cara Tive que namorar com a Anã mesmo Aquele Portuga lá Que é dar o golpe nela Na banhe né Mas eu fico mais esquismado Mas sabe o que eu tô acostumando O Portuga O Portuga O Portuga não é amor O Portuga Não é amor O Portuga é só as esmeraldas Quem ama mesmo ela É o tonto lá O lapidador O lapidador é O lapidador é Ele que é tonto Ele acredita que a capivara Ela é virgem Ele acredita que a mulher Do Boteirinha é virgem Só que não Falando em virgem A Sabina Sato vai casar Ela é virgem Nasceu em setembro Nasceu em setembro Nasceu em setembro A Sabina Sato vai Ela é noiva É o seguinte Eu vou explicar pro menino Me explica Nós estamos na véspera Do carnaval Sabina Sato é uma das maiores Rainhas de bateria do país Ela desfila na gaviola De gente boa pra caramba Sim Desfila no Rio de Janeiro Vai pra baile em Salvador Então assim Por que que ela deu Um calabouca no moleque Avô vem cá Senta aqui no quadro da tia Eu vou contar um negócio pra você Tá vendo esse anelzinho redondinho aqui Põe o dedinho do menino Aí deu o dedinho Sabe quanto custa Duzentos e oitenta mil Colocou o anelzinho No dedinho dele Falou assim A gente vai casar Mas antes disso Eu preciso fazer o carnaval Se você compra um anel De duzentos e oitenta mil Se você ganha Quatrocentos contos É caro Se você ganha Quatrocentos contos Compre um anel De seis pau Tá tudo certo Mas quatrocentos contos Ganha um anel De duzentos e oitenta mil A parcela em quatro É que quatrocentos contos É um salário de porcaria Calma Você tá muito rico Parcela em dez vezes O Anísio O Anísio do Itaim Paulista Falou pra você melhorar O seu espanhol O seu espanhol Ele falou como é que se pronuncia O negócio do cueva é assim Ele está com o pé na cueva É ridículo Mas faz sentido A Claudia Leite brigou no show Falou que tinha gente lá com o telefone Ela devia parar Devia ter umas sete pessoas E ela reparou em todo mundo Ou você ir no fundo Para de usar o celular No dia sete Ela larga de ser mal doido Setenta e cinco Setenta e cinco pessoas Se tivesse dez mil pessoas Ela não ia reparar Num cara com o celular Tinha alguém com o celular Incomodando ela Ela cantando Ela voou o sexto pagante Aí no fundo Para de usar o celular Mentira Falou pro cara Não, falou pro cara Que ele ia parar de usar o celular Que ela tava cantando Mas o cara tava filmando lá Olha, tá bom Dúvidas sobre ar-condicionado Acabei de tirar agora com o Patrick A Frigelar responde O Patrick me respondeu agora O que é um aparelho multi-split, negão? Duvido que você saiba Ah, me explica aí O Patrick explicou pra você Você explica melhor e direitinho Então explica pra você Esse sistema multi-split Presta atenção Utiliza uma única unidade externa Pra alimentar diversas unidades interna Eu preciso de um desse aí? Você pode até misturar modelos diferentes De evaporadoras Como os Rail Wall, certo? Piso e teto ou cassete Rail Wall é demais Gostou? Dessa forma é possível Climatizar a casa inteira Utilizando apenas um motor condensador É demais É isso que eu tô precisando? Aí você economiza espaço Reduz o consumo de energia Rapaz, é desse aí mesmo que eu vou ligar lá Vai falar com o Patrick Anota o telefone do Patrick Agora vocês já sabem Quando o assunto é ar-condicionado Conte com os especialistas da Frigelar Lojas no centro, na zona leste Ou entra lá Frigelar.com.br Isso é muito bom Porque daí você não precisa O nome é que o cara põe Sei lá, o ar-condicionado na sala Daí fica Todo mundo tá no quarto Ah, tá muito calor Vamos lá pra sala Não precisa Não precisa furar a casa inteira É legal demais É bom demais Fala na Frigelar Que os caras explica tudo Fala aí, Cadinho Estão perguntando aqui Onde que ganha o ingresso do Força Bruta? Instagram É no Instagram do que não faz só Acho que não entenderam quando você falou espanhol Instagram Fala em inglês Fala igual a Luciana Gemendo Instagram 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 Você falou no Instagram? Ontem teve o complemento da rodada E o Santos perdeu em casa Como é que ele perdeu? O Bragantino Perdeu assim O outro time fez um gol Tava sem o Lucas Lima? Tava Sem o Ricardo Oliveira? Tava também Também tava sem o Bruno Henrique Você vê a história do Bruno Henrique? O que foi a história do Bruno Henrique? O Bruno Henrique, pra quem não sabe É um baita jogador do Santos Ele tomou uma bolada No olho Na retina É mesmo? Ele não sei se ele vai fazer cirurgia ou não Parece que ele vai ficar 15 dias afastado O olho dele arrebentou na hora Tipo o que tu estão nos anos 70 Tem que tomar um cuidado danado Esse moleque joga bola pra carreira mesmo E o Santos perdeu esse jogador também E no final do campeonato passado Tava jogando muita bola O Santos perdeu de 1x0 pro Bragantino E no último minuto O juiz Deu um pênalti lá Mas inventou um pênalti O Santos Errei E o Santos foi lá e perdeu O Rodrigão perdeu o pênalti O Rodrigão bateu E o goleiro do Bragantino pegou Mais duas do Santos rapidinho A Emily que era a Do Big Brother Não Jogadora Que era a técnica do futebol feminino da seleção Assumiu o Santos E talvez ela vai ajudar também o Como chama o técnico? Jair Ventura Ali a galera do masculino também Marcela Dinei bateu na menina? Deu soco? Deu, agora tá batendo em mulher O que é isso? Marcela Dinei bate em mulher do bolinho Bate em mulher Olha que manchete A manchete é boa Fala aí a escala que ele faz O que tem no que ele faz Toma ali hoje Marcela Dinei bate em mulher de bolinho Ao vivo na Rede Globo Mentira Dinei Agora vou contar Agora conta a verdade É verdade Eles estavam Ela tava lá o tapa-buraco do encontro né Aí o que acontece A obturação lá da Rede Globo Tava lá no ar E aí ele tava lá hoje Tava tocando Alguém lá de samba Piscirico Piscirico é E eles estavam brincando Eles estavam brincando Ele com a mão fazendo os saculejos lá do samba Ele pum Dão um porradão na cara dela Mentira Mas foi sem querer Deu aquelas costadas de mão Mas machucou? Não É só pra gente fazer a manchete Ah É só a manchete Cláudio Pires de São Caetano Você sabe o que a Glória Pires vai dizer pro juiz hoje na novela? Não tenho ideia Não sou capaz de opinar É É verdade O Lula O Lula amanhã né O Lula Amanhã é o julgamento É o julgamento do Lula Lá em Porto Alegre O Lula por mim já foi julgado E eu condenei Nunca mais vai ter meu voto Mas você não é juiz Mas é pessoal É uma coisa pessoal Eu já condenei o Lula Eu não vou votar nunca mais dele Justiça é uma coisa Justiça é outra Aí eu tô falando de justiça é amanhã Eu já condenei ele particularmente Amanhã o pau vai comer né Entre coxinhas e mortadelas Amanhã vai Amanhã vai ser daquele jeito Vai parar tudo Aquelas coisas Vai ter manifestação Tem gente falando que ele já tá condenado na Austrália Os caras mandaram Lula já tá condenado na Austrália Os caras tão de brilhante Sabe de nada inocente Falando nisso Boris Cazói e a Amanda Klein 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 ou Klein? Klein É Klein Amanda Klein Amanda Klein Lembra desse vídeo Era bom demais É verdade Boris Cazói e Amanda Klein Amanhã vão comentar o julgamento do Lula em tempo real É Muita gente vai parar Na rede TV é isso Na rede TV Muita gente vai parar as transmissões de programação normal Pra ficar na cobertura do julgamento E a rede TV vai fazer essa cobertura com o Boris e com a Amanda Tem muita gente dizendo que o Fiat Toro é um SUV com caçamba Eu não sei o que ele é Mas é bonito pra caramba Afinal É verdade Dentro você pode aproveitar o conforto e a versatilidade de um SUV De um SUV Numa carroceria forte e robusta de picape Pode chamar de SUV Não é SUV Com caçamba assim Mas Mais importante de tudo É que isso É poder chamar de teu Ah moleque É meu É nóis Fica lindo demais Dirija um carro brutalmente lindo Com design, tecnologia e performance pronto pra qualquer estrada Fiat Toro Consulte versões e condições com taxa zero Vá a uma concessionária Faça um test drive Tá bom? Pela vida escolha e trouxe o seguro Vai comprar um carro zero Compre um Fiat Toro É o que é mais linda E areste Areste Tag espanholi Tá, tá Com só quatrocentos não dá Quatrocentos mil não dá Não dá Não dá Não vai ficar em rosto É um espanhol legítimo Só que não Tem um estudo interessante Que fizeram É verdade isso aí Ninguém tá falando nada É verdade A gente acredita em você Quando eu falo as coisas Eu tenho que colher a verdade mesmo Eu tenho que retificar A gente não duvida A gente tá quieta A gente vai dar verdade O que importa ele falar É mentira quieta É o seguinte Dizendo que a idade da adolescência mudou hoje no planeta Antes a idade considerada adolescente era entre 14 e 19 anos Agora vai até 40 que é o seu caso Não, eu falei não É entre 10 Mas aumentou É entre 10 Diminuiu ao início Que é 10 anos E vai até 24 Empolgando Esse estudo da universidade Diz que assim Primeiro porque Quer dizer que a adolescência acaba quando agora? Aos 24 anos Legal E velho é quando completa 120? Não, velho é quando tem idade de vocês É da sua boca É da sua vida Não, o que acontece É pelo alimento O hábito alimentar E os costumes do mundo moderno Adiantou, por exemplo A menstruação das meninas Hoje as meninas com 10 anos Elas passam a ficar menstruadas Vira mocinha Vira mocinha É a mesma coisa E é o que acontece Então já adiantou E os caras também depois não saem de casa Então fica aquele bobão De 22 anos, 23 anos Vai trabalhar, vai pra rua Vai ter sua vida E o cara não vai Vai trabalhar Sim, vai é Cachê da Bruna Marquinhos Esses caras tão forgados, né? A gente pra filho trabalhar Nós temos que empurrar Eu vejo o meu caso Se eu não empurrar Os caras não vai Eu com 3 anos de idade já trabalhava Já enganava os outros Enganava direto Desde os moleques O marido da Anitta Não, você falou da Bruna Marquezine Mara Marquezine Tá bom, vou falar primeiro da Bruna Você já pegou os detalhes A Bruna Marquezine Coismente a Bruna Marquezine Danita É um legal Bruna Marquezine O cachê dela agora, Ricardinho Aumentou esse ano 50 mil reais Esse ano não Esse mês Depois que ela voltou a namorar Depois do ano novo Depois do ano novo Ela voltou a namorar com o Neymar E o cachê aumentou 50 mil reais Passou de 250 para 300 mil reais Se alguém tá pagando é porque vale Por uma presença Por uma presença VIP dela Em algum evento Ô papacapê do meu sonho Agora indo pra Anitta O marido da Anitta Falou o seguinte Perguntaram pra ele se ele queria Ter filho com a Anitta Breve Ele falou Eu quero curtir Ele falou Eu quero usar Essa bicicleta nova vinha 21 massa Quadro de fibra de carbono Freio a disco Pra que que eu vou meter um filho em cima dela Uma cestinha em cima dela Pra que? Não, não Se eu quisesse um filho Comprar uma cestizinha Não comprova essa bicicleta Ela acompanha bicicleta de velocidade E ele tá querendo botar a cestinha Ele falou Não, tô fora Esse negócio de filho é com o Luciano Huck Esse gosta, hein? É, gosta Pior que eu Brincadeira, rapaz Tá de onda, né? O Corinthians Depois você vai falar A caixa tá pegando no pé do Corinthians Mas eu queria que o Ricardinho desse a notícia O que que tá acontecendo? Não tenho a minha ideia É, que se ele não despedece Ele não sabe Não fica um meu irmão Se gritar, pegar Não fica um meu irmão Se gritar, pegar Não fica um meu irmão Se gritar, pegar Vai, dele Quando eu estudava no Carlos Garcia Lá em Utinga, Lá em Camiló O que que tem a ver isso com o Corinthians? Pô, calma, eu vou jogar Fim do mundo Você nem entrava na sala de aula dele Para de mentir, meu Por isso que eu vou chegar aí E no Oricides Greve Lá em Utinga também Onde é, onde é, onde é? Pertinho aqui? É, Camiló Fim do mundo E adjacências Tinha uma nota da escola Você tirava de A a E A E O C Passava raspando Passava Quando tirava um D Pedia um maisinho Um D mais Você arredondava A C virava C Virava C Quando tirava E Não tinha jeito Não tinha jeito Repetência Repetência E essa é a nota do Corinthians A Caixa tem uma avaliação De A a E E o Corinthians tirou A nota E Na avaliação Significa que é um caloteiro É um caloteiro Diz que é um mau pagador Não paga marmita Não paga telha Não paga jogador E não paga o estádio Ele já sabe Que vão tomar uma avaliação É verdade isso, brincadeira Claro que não Vem a notícia do Deus Brincadeira Eu quero a opinião De quem está lá dentro Mas é isso aí O Corinthians joga com quem? Joga amanhã com a Ferroviária Aqui no Pacaembu Esse mês Todos jogam no Pacaembu O jogo é às sete e meia E o Carilli mudou o time inteiro Só vai deixar a defesa Do meio pra frente É tudo reserva Marquinhos Gabriel Matheus Vital Que veio do Vasco Pedrinho Júnior Dutra Vai jogar todo Agora vai A pergunta que eu não quero calar Casim vai jogar Não, Casim não Descanso Ele precisa de descanso Sábado tem clássico O Casim precisa estar pronto Pra jogar contra o São Paulo Qual a definição do Casagrande Do Casim O Casim não é jogador de futebol Podia falar isso? Não, não acho que não O Casim falou Esquecido Ele falou pra nós Casim O jogador de futebol Às vezes tá numa má fase O bagulho pega pra cá Pega na canela Às vezes a bola escapa Mas o Casim não é jogador de futebol Falava do Casão Hoje a gente deu risada Pra caramba Hoje ó Bom mesmo É se encontrar Chamar a galera Pra tomar cerveja burguesa A cerveja burguesa É uma cerveja que acerta E combina com o paladar Dos verdadeiros apreciadores De ser esquecido o tempo Além dos bares Você encontra A cerveja burguesa Nas lojas Do Motos Supermercados Rede Plud Supermercados Rodrafe Supermercados Tem que correr Pegar sua cerveja burguesa Gostosa demais É geladaça Legal é se encontrar Cerveja burguesa O sabor de estar junto Legal é se encontrar Vamos fuçar? É agora ou depois do intervalo? É já Vamos lá Fuçada na rede Aqui é quem vai deixar Pra depois O que você pode fuçar agora Sônia Abrão Meu Deus do céu Ela cortou o cabelo? Sei lá Eu vi ela cortando o cabelo hoje Parece que ela tava Roberto Carlos Empolgou a plateia feminina E todo mundo cantou com ele Detalhe O rei vai levar esse show Só para mulheres A todos os estados do Brasil Bom demais Ele tá fazendo um monte de show Só para entrar mulher Isso é legal pra caramba Ele é malandro Não pega mais ninguém Já tem 90 anos Mas pelo menos fica fingindo Haja rosa Vai comprar rosa pra caraca Olé do Brasil Urgente Campo inundado novamente Na Copa São Paulo Dessa vez devido ao choro Dos colorados Ontem teve São Paulo e Inter O jogo foi interrompido Por causa de chuva Na verdade mais por causa do raio Era raio pra caramba Além Barueri Foi mesmo Daí terminou 1x1 ontem E hoje continua tarde Isso Acabou 17 do segundo tempo ontem Aí hoje teve o complemento Daí não aconteceu nada No jogo e nos pênaltis O São Paulo 6x5 Ganhou E quem fez o gol? Toró 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 Coisa de Deus Coisa de chuva O Toró Então a final é Flamengo e São Paulo Isso José Simão Collor quer ser presidente Túnel do Tempo Febre Amarela E Collor As coisas tão voltando E mais um Túnel do Tempo A Miriam Hills Tava no show do Roberto Carlos Mentira É verdade Ave Maria Oiê Fabiola Raiper Os humildes Ela falou assim Eu não escondo mais suas pernas Não tinha essa história Que ela escondia a perna Em cima do armário Ela guardava as pernas dele Em cima do armário Fabiola Raiper Fofoqueira Fez Botox né Não sei Tá tudo fotocando Fofoqueira Falando na fofoqueira Ela vai falar da sua careca também Fabiola Raiper Vamos lá Fabiola Raiper Tá fazendo botox Diz que botocou tudo Esticou os bagulhos Fez clareamento Fez um monte de coisa Quem falou isso Fá que nem o outro lado do Rio de Janeiro Como é o Léo Lima Léo Dias Léo Dias Tem alguém usando a Fabiola Raiper Tem alguém usando Todo mundo Só que não A Fabiola Raiper Escreveu o seguinte Tadinha da Bruna Agora estão falando Que ela é o Fiuk É uma maldade Da Fabiola Raiper Ela trabalha bem A Bruna Marquezine Trabalha super bem Nessa novela nova Do Deus Sabe o Ney Ela só beija o cara lá Ela só beija o cara Ela trabalha bem Você não vê a novela Ela tá beijando o cara Ela deu salve o Ney Deus salve o Ney Deus salve o Ney O que não vai bem nessa novela São aqueles croma lá Que os caras colocam Tudo é bom na novela Eu não assisti Sensacionalista O que que tem? Há quase dois anos Cansamos de perder Para a realidade E criamos o Surrealista Com notícias reais Que parecem coisa nossa Demorou Mas ele também chegou no Twitter Daí tem a primeira postagem Do Surrealista Que é da mesma turma Que faz o Sensacionalista Daí eles escreveram o seguinte É sempre de verdade Camelos são eliminados Em concursos de beleza Por uso de Botox É verdade É verdade Você tá falando isso Pra ofender a Fabiola Raiper Que fez Botox Você tá falando isso Pra Fabiola Raiper de camelo? Não Ela não tem nenhum concurso E ela foi eliminada De nenhum concurso? Ainda não Ela tem duas corcovas Nas costas? Aí já não sei Então Mas quando ela bota os braços Pra trás assim Que o Sossinho levanta Levanta Olha É cada um Que eu vou te falar Eles são terríveis Pra não tomar um chapéu Na hora de fazer suas compras Pela internet Você pode contar Com a parceria de quem? Do Buscapé Buscapé É muito fácil Acesse agora www.buscapé.com.br Pelo seu computador Ou pelo celular Pesquise pelo produto Se você tiver de olho Tá certo? Aí você vai ter acesso A uma lista Com os diversos preços De várias lojas Num só lugar É fácil Tá certo? É prontinho É só comparar Escolher a melhor oferta E aproveitar É rápido e seguro Quem não usa o Buscapé Tá vacilando Tem que usar Então não perde tempo Pra economizar de verdade Dá um busca no Buscapé www.buscapé.com.br Compare e economize A gente faz um intervalo Pô, esse programa tava bom Por que que nós vamos fazer intervalo? Pois é Não fazemos Vamos fazer Então postulé Só uma mensagem pro Denis Denis, o cara tá te cobrando aqui Por que que eu não tenho Invasão alienígena Dia 16 de dezembro Que você prometeu que ia ter Errei 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 89 A rádio Eu não vou pedir Eu não vou pedir Ingrado do Roupa Nova não Eu não vou ligar Júnior Tomal Júnior Tomal Se você tiver ouvido A rádio não atende O telefone do Tartola Que ele vai pedir Ingrado do Roupa Nova pro Anjo É pra mim Roupa Nova é castigo Você não vai assistir Os caras são bons demais Você não vai assistir O Roupa Nova Eu não vou pedir Ingrado do Roupa Nova pra você Eu já tive que assistir Coisa pior e pagar Tá no ar? Já planejou sua próxima trip? Ainda não? Então corra Para o Submarino Viagens E aproveite as promoções De passagem mais hotel Tem passagem pra Maceió E quatro noites de hospedagem Com café da manhã A partir de 736 reais Em até 10 vezes sem juros É a sua chance De curtir o melhor Do Nordeste Pagando muito barato Tem também passagem Pra Buenos Aires E duas noites de hospedagem Com café da manhã A partir de 863 reais Também até 10 vezes sem juros Pesquise Compare E economize Acesse já Submarino Pesquise Negão Fala aí 17 mil ingressos Vendido pro Palmeiras Já? E o jogo de quinta-feira Contra o Red Bull Não é Red Bull É Energético O Energético que dá asas É o Energético Os caras não dão dinheiro pra nós Pra nada Isso é o bicho É o nome dos caras Quando você fala É o Energético Não Aí você tá enganado Quando essa marca de Energético Não patrocinava o filho dele Na Stock Car Era RB Quando começou a patrocinar E virou Red Bull Brasil É Aí ele dava até Dá até endereço Ele beijoca Falava do Marcelo Do dos caras Que os caras trabalham lá Ainda tem ingresso Pra todos os setores 17 mil ingressos vendidos O jogo vai ser às 9 horas E o São Caetano O São Caetano se deu mal Porque ele fez o jogo Contra o Corinthians Era mando do São Caetano No Pacaembu No Pacaembu Pra ganhar o dinheiro Lógico Sabe quanto deu de público? 7 mil só Aí ele dançou Porque é o aluguel do Pacaembu Ele teve que pagar o aluguel No estado Mas não precisa apagar a luz Como é que é? A telha A telha deve estar quitada Não, não, não Acabou a luz Acabou a luz No jogo do Corinthians Acabou a luz Não precisa apagar a luz O Dória abandonou o Pacaembu Vamos falar a verdade Tá tudo abandonado Ele falou Passa na marginal Pra você ver o tamanho do mato Passa pra você ver o tamanho do mato A chance que dá É do Santos mandar mais jogos lá Ah, mas do jeito que tá, meu É isso aí Por falar nisso O Keno O Keno O Alnasser O Alnasser tá querendo Deixa o Keno aqui Não, e ofereceram uma grana boa Mais de 23 milhões de reais Pelo Keno Pelo Keno Só que o Alnasser tem fama de ser o time mais caloteiro do planeta Da história, né? Então não vai Fica no Alnasser E aí o Keno A galera falou Não, esquece O que que tem a cantareira? Não, a cantareira O índice de chuva foi menor do que o esperado Nessa período do ano Quando chove E o que tá acontecendo? O nível tá abaixando rápido Não tá chovendo lá, né? É, não tá chovendo lá Nem aqui o suficiente Chove esses pancadão Não, mas tá chovendo Agora daqui pra frente ainda vai chover um pouquinho Então, mas o nível tá abaixando rápido E tá em menos de 50% de novo Não tá envolvendo muito nenhum Os caras, o Alckmin fez obra Você não tá vendo? Tem obra pra todo lado aí pra armazenar água O Alckmin é um grande governador, não é, negão? Nossa, demais Eu tô aqui, ó, nadando Vou dar um mergulho agora e já volto Mergulha aí nessa caixa d'água que ele fez Filha da mãe, esqueceu Cadê a obra, Alckmin? Eu vou pegar o metrô até lá e eu chego rapidinho De qualquer forma, a gente que é usuário Tem que concentrar Tatóla gritou, Tatóla gritou, acordou O Alckmin já deve tá dormindo nessa hora Vai, fala dele Não, de qualquer forma, a gente tem que economizar Independente de chovendo, de obra ou não O André tá pedindo pra te avisar Pra você não esquecer que hoje tem o Tá No Ar com a Adnê Tem que ter uma temporada nova E o Beto Beto mandou a seguinte mensagem Já que o espanhol tá em alta hoje no programa Passando pra indicar a excelente série espanhola pra vocês Na Netflix, La Casa de Papel Eu vi isso aí lá, mas eu não dei atenção É, mas eu assisti o primeiro episódio É bacana, meu É legal Como é que é o nome? La Cuesa Casa de Papel La Cacita de Papel E eu assisti também, Tatóla É Uma série que foi indicada pelo nosso amigo Denis Mota Qual foi a série? Perdi mais de três horas da minha vida assistindo aquela porcaria Eu avisei Que série que era? É o The Fucking Hour do The World Não sei o que era The World É o The Fucking Hour do The World É um negócio assim O moleque revoltado, tonto Dois revoltadinhos Que a menina é revoltada também e dá nó no moleque É legal Ah, super legal Eu falei que não somava em nada na vida, mas é legal É super legal É 20 minutos cada capítulo Somava em um capítulo de 20, cara Falando em adolescentes, velho Você não faz nada mesmo que custa perder 3 horas na sua vida Faz o que? É um baral É um baral Adolescentes foram Dois adolescentes nos Estados Unidos foram presos Sabe por que eles foram presos? Eles mataram, sabe quantas abelhas? 500 mil abelhas Ah, pra matar abelhas você vai preso? Porra Porque eles vêm No país sério vai Uma tudo bem, mas 500 mil 500 mil abelhas Não, é o seguinte Era uma fazenda de apicultura Ah Aí acontece Tinha lá mais de 100 colmeias lá E ao todo eles somavam Será que encontra também essas abelhas, né? Um, dois, três Não volta pra cá É, não Fala pra lá Aí quando chegaram 298 mil Perdeu a conta Alguém chacoalha E aí os moleques foram lá e destruíram as colmeias todas E era uma produção de mel, de favo, tudo E era o sustento da família Então os moleques foram presos Doze, treze anos E foram presos, né? E eles deram produzindo Mais de 100 mil dólares Ó, tem um maluco aqui Falou assim Moro na região da Cantareira E chove todos os dias Deve estar furado Então não precisa remendar de chiclete Não, é verdade A evolução do Tim Black Não para, Tim, de volta com a gente É isso? Agora você tem o dobro de internet No seu smartphone Pra assistir a vídeos Isso mesmo Mas o dobro É muita internet São 10 gigas pra usar como você quiser E ainda mais 10 gigas Só pra assistir a Netflix Pode assistir o Esporte Interativo Plus Pode assistir o Look Pode assistir o Cartoon Network E já Não é amanhã? Já Já não é? E ainda tem mais Com o Tim Black Você tem ligações ilimitadas Pra qualquer operadora Tudo isso a partir de 139,99 por mês Saiba mais em team.com.br Team Black Experimente ter mais Muito bem Ontem eu ia falar um negócio que acabou passando A L'Oreal Lá no Paraná Você viu o que aconteceu O que que houve? O time de Foz do Iguaçu O que aconteceu? Eles tem um mascote Que é um Coati E aí o Coati tava lá Mascotando no jogo E quando deu o intervalo Ele foi na torcida do Londrina Porque tinha os parentes dele lá E foi conversar Tomou um pau A torcida do Foz viu o mascote Na torcida do Londrina Foi lá e bateu no mascote Bateu no mascote Só porque o cara foi conversar Com a torcida do Londrina Isso não se faz com o Coati É, por isso que o Falcão Comprou um monte de coati É isso mesmo, tá certo E o Instagram? A nova atualização No Instagram agora Se você fizer print do Stories Às vezes você quer mandar Pra um coleguinha Que não segue o outro E falar Olha o que eu vi no Stories Bateu Bateu a foto Agora a pessoa que postou Vai ser avisada Que você fez um print Fez um print Então se você for um funqueiro E quer passar coisa Pra frente dos outros Você tá falando pra você mesmo, Denis? Não, você tá dando um alerta Pra outras pessoas Tem um monte de gente Que fica só na sombra Só olhando Pra os outros Denis, você é um cara inteligente Mas não é pra fuçar mesmo Mas não pra tirar print animal Quem é que beija melhor, Denis? Eu pensei Jennifer Aniston Engasgou Ou Angelina Jolie Quem é que beija melhor? Quem que você acha? Eu sei a resposta Qual que são as opções? Jennifer Aniston Jennifer Aniston Ou Angelina Jolie Jennifer Aniston Ah não, cara Eu acho que é aquela bocona A Angelina Jolie Se ela tem aquele cheiro No sovaco Imagina ela Peraí Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Quem respondeu? Quem? Eu dei a dica pro cara, né? Tom Foi o Gerald Butler Quem? É aquele cara que faz os 300 lá Aquele bonitão Que as mulheres gostam dele lá 50 lá Aí Mas eu dei uma dica pra ele Falei Vai lá e beija as duas Pra você ver Eu já sei qual a resposta Aí ele confirmou Jennifer Aniston Um beijo é melhor Do que a Angelina Jolie É o amor Essa é de Goiás, mano Essa é Jenny Ferreira Estou de Goiás Mas é que é parecida, né? Fica com fundo Ele já fez par romântico Com as duas E disse que Jenny, Gegê É muito melhor Mas ele tá falando Do beijo técnico Tem que ver o provalendo Que beijo é melhor É boco, é boco, é boco Qual é o problema Disso aí tudo? Ó Vocês tão fazendo Que negócio aí? Não, não Porque hoje eu sabe Onde é que você foi almoçar hoje? Tá com mel, claro E você pediu o que Não tá com mel? Nossa, tem tanta coisa XXL XXL Porque pelo seu tamanho Eu gosto de comer bem É isso Você tá de brincadeira Mas é que ele é XXL Ele tá tipo mexicano Não, ele tá malandrão Ele chegou e falou Burrito Burrito Eu quero um taco Por isso que ele veio assim Um burrito Por isso que ele veio Eu comi automaticamente E veio o meu espanhol junto Uma mastigada Que eu dei um burrito Ai caramba Ai caramba Pediu nachos Os nachos Quesadilhas Quesadilhas Ele gosta É isso aí Taco Bell A maior rede de restaurantes Inspirada em comida mexicana no mundo Tem sete mil lojas da Taco Bell Ô Taco Bell Ô Taco Bell Sabia disso? Não Tá no mercado há cinquenta e quatro anos A sua especialidade são os tacos As quesadilhas Os burritos Os nachos Ele falava assim Ele falou assim lá no caixa Quesadichas Quesadichas E você tá falando Tá saindo água da minha boca Quesadilha Passando de quatrocentos e trinta gramas Pra quatrocentos e sessenta Dá até água na boca É uma refeição Quatrocentos e sessenta e quatro gramas Até esse sábado dia vinte e sete Em qualquer uma de suas lojas Espalhadas nos melhores shoppings de São Paulo Taco Bell Brasil Se você não experimentar Você nunca vai saber É E tem ó O mít O bife E o frango Que é a carne moída O pedaço em cubo de carne E a versão frango Então todo mundo tem a opção É uma delícia Fazer uma refeição Vem um arroz E aquele pozinho da batata Que eles fazem a batata frita Aquele pozinho Fala negra Fala Fala É bom demais É bueno Muito bueno É uma homenagem que eles estão falando Pra São Paulo Exatamente É o 464 É o 464 Que é aniversário de São Paulo Demais o que o Taco Bell tá fazendo E o Negão almoçou hoje lá Muito legal Junto com o Espanhol Fala Ricadinho O Júlio do Parque do Carmo Mandou uma mensagem pra você Pra mim Tatola Dá uma conscientizada na galera Porque tem gente matando macaco Por causa da febre amarela Isso é uma ignorância Pessoal O macaco é vítima Como a gente Ele é picado E ele morre Não é ele que transmita E assim ó E ele antecipa pra gente Que tá tendo algum problema Se não fosse ele A gente não sabia Que tava tudo isso Exatamente O macaco é Não tem que matar macaco nenhum Nenhum E eles já tão sofrendo Por causa disso Agora o zoológico Quem passa Febre amarela É o mosquito Não o macaco É isso mesmo É isso aí E aconteceu um negócio chato Que foi divulgado agora Que aqueles macacos Pra quem conhece o zoológico Aqui de São Paulo Eles ficam numa ilha Fica dentro lá Pô Mais da metade dos macacos Ali morreram Tá fechado o zoológico O zoológico O jardim botânico Fechado Fechado O zoolzimba Que é o antigo zoolzimba safari Que dó Acharam os macacos boiando Morto lá Meu Deus do céu Tá fechado O macaco ainda tem um agravante Que quando ele é picado Ele não avisa ninguém Ele não vai pro hospital Nada Ele não é tratado Ele simplesmente morre E ainda as pessoas vão lá E matam o bicho Isso significa que aquela área Lá da saúde Já é um bairro de risco Sabendo por causa dos macacos Que coisa chata Então vamos vacinar galera É verdade E aí tem as férias Agora as companhias aéreas Diminuíram o valor O peso da bagagem De 32 quilos pra 23 Pô é um saco hein É Porque é bombeiro Pra mim tá sossegado Tudo bem Tá um saco né Aí assim são quase 10 quilômetros A mala de 23 é muito pouco Não dá Só a mala pesa 5 né Aí você vai com duas Parecendo um Então o que acontece Teve um cara Só aumentar a quantidade de mala né Ao invés de você pegar um táxi Pra voltar do aeroporto Precisa de dois agora E aí o que acontece Se o cara pra voltar Pra das férias Ele tinha comprado Umas coisinhas a mais Aí não cabia na mala Por causa do peso Deu peso Seu sobrepeso Aí ele colocou 10 calças Ele pareceu um Molecão do posto Ele falou Não posso entrar Então começou a colocar roupa Ele começou a colocar 10 calças Acho que 8 ou 9 blusas Aí é Jaqueta Tudo enfim Quando ele entrou no avião Ele conseguiu passar Até naquele bagulho Do raio-x Beleza Quando ele entrou no avião A companhia aérea Não deixou ele embarcar Porque ele ocupava Quase dois bancos E ele tava gigante Ele parecia aqueles bonecão Do posto Aí ele foi proibido De embarcar Aí ele comprou outra passagem No outro dia Tentou embarcar em outra companhia Não deixaram Primeiro das contas Ele teve que pagar O excesso de bagagem É verdade Porque o cara achou Que era uma cebola No Texas O clima tá tão ruim Tá tão ruim Você viu? Não O tempo tá ruim A polícia do Texas Tá dando atestado Vocês viram isso? Não Tá tão ruim a temperatura O negócio tá ruim Lá é neve pra caramba Friar cada nada E a polícia tá dando atestado Pra não trabalhar É A polícia tá emitindo atestado Você já sentou Trinta e sete dias Mas aqui tá muito quente É Pô, tá demais, hein, meu? É, eles dão atestado Porque é muito perigoso Pegar estrada Enquanto aqui Nosso presidente Tenta Fazer a gente se aposentar Com 190 anos É um chearei É uma pena Na Alemanha Eles tão fazendo Um estudo Pra diminuir A carga horária do trabalho Sabe pra quanto? 28 horas semanais Sem mudar o salário Da pessoa Olha que beleza Partiu a Alemanha É Aqui nós estamos falando De febre amarela Os países desenvolvidos Não sabem nem o que é isso Febre amarela dá Na América do Sul Que é subdesenvolvido E na África Mas a América Latina Pra baixo, né Que dá aqui Mas pô, os caras Tão de brincadeira, né? Tão de brincadeira Ninguém não desenvolve Outra vacina Que seja melhor Do que essa que tá aí Pô O Ariel mandou uma mensagem Falou o seguinte Trabalho no zoológico E vocês falaram besteira Opa, opa Um macaco Menos mal Ainda bem que a gente Ah, graças a Deus Agora o Angelo Tá fazendo cabeça aqui não O cara que trabalha no zoológico Eu tô falando Eu não sei que departamento Que ele trabalha Mas eu conheço pessoas Que trabalham no departamento De vigilância Aqui de São Paulo Que já vasculhou tudo E ele tem essas informações Tem algumas que só podem ser dadas Depois que concretiza Que falam Foi febre amarela E isso demora 15 dias às vezes Mas que já foi mais de um macaco Com certeza Você falou metade, meu Da ilhinha lá Tinha dois, morreu um É ridículo Mas faz sentido Foram fechar o orto Foram fechar o orto Depois de 16 macacos mortos Depois de 16 macacos mortos Que eles foram fechar o orto Eu tô torcendo Pra que a informação do nosso amigo Que mandou a mensagem Seja correta Claro, sem dúvida Eu confio mais no cara Eu também confio mais em ele Pode ser brincadeira Netflix perdeu quanto, hein? 39 milhões de dólares Com o escândalo do Kevin Spacey Porque o House of Cards Era um dos maiores Dos maiores sucessos do Netflix, né? E aí o que acontece? Tinha muito patrocínio Já tinha muito dinheiro investido E com a declaração dele lá De assédio, tudo Ele foi afastado Perdeu Ter que continuar de um jeito diferente Enfim, o rolo todo Deu um prejuízo de 39 milhas De dólares pra Netflix Que coisa A alta temporada pop Da Confidência Câmbio Continua E a grande novidade É o lançamento do Cash Passaport Mastercard Platinum O novo cartão pré-pago De viagem da Confidência O bacana é que por ser Platinum Você vai viajar com muito mais conveniência Com benefícios ainda mais legais, ó Tem tecnologia contactless Olha que legal Assistência 24 horas Segura o bagagem E mais uma par de coisas Além de tudo que você já tinha Num pré-pago comum Cash Passaport Mastercard Platinum É na Confidência Câmbio Sabe por quê? Porque além de ser exclusivo Só lá na Confidência Você tem um aplicativo Que permite que você Compre moeda Recarregue até seis moedas diferentes Consulte o saldo O extrato E ainda receba aviso Sobre a cotação de moedas Bacana demais Cash Passaport Mastercard Platinum O cartão que sua viagem merece Pra saber tudo Sobre o novo cartão Acesse o Face Que é Confidência Câmbio Oficial Ou entra no site Confidência Câmbio Ponto com Ponto BR Momento Maguila Boa noite Oito horas Cinco minutos Já que tá bom Oito tá cinco Quem ganhou os pares de ingresso Pro Fuerza Bruta Nesse domingo Às seis horas Que rola lá no City Bank Hall Foram a Maíra Beck E a Vanessa Mitty Boa Muito bom Legal pra caramba Fala Ricardinho Rapidinho umas mensagens aqui Avisando manifestação no centro de São Paulo E a outra falou Que tem manifestação na Paulista Vindo por aí também Mas o julgamento é amanhã Mas já tá tudo parado aqui na Paulista E uma pergunta que mandaram pra você Tatóla Se você já trouxe um atestado do Texas Pra quinta e sexta-feira dessa semana Eita Tatóla Veio trabalhar queridão Eu ainda não preparei esse atestado Porque o meu médico Oswaldo Justus Tá de férias Tá de férias E o Marmo Com carinho Com carinho Abraço do Dr. Marmo Outro abraço pra Dr. Magaldi Que me atende sempre Com essa minha tosse que não passa Rapaz E você começar a falar nome Todos nós Desculpa Tatóla Essa tosse é de velho É de velho Não esquece de falar do Bisnaga Que ele pediu pra você falar O que ele vai tocar Bisnaguinha Você vai tocar Bisnaguinha tá discotecando Onde é que você vai discotecar Bisnaguinha? Amanhã no Blue Pub Logo depois do programa aqui Você tá correndo por quê? Fala devagar Fala devagar Amanhã no Blue Pub A partir das oito e meia da noite Com a banda Almanac Blue Pub fica ali na Alameda Rebrão Preto Três oito e quatro Boa Boa Mas você não faz essas coisas Que você faz aqui lá não Você faz direito Bisnaguinha amanhã no Blue Pub Então no oito e meia da noite Você tá no Blue Pub Amanhã a gente fala de novo Aqui pertinho da Paulista Aqui pertinho Negão Tá tudo certo Abraço pra padaria Filha da mãe do Guilherme Vai pro inferno O Guilherme Eu tenho raiva do Guilherme Porque ele liga de manhã Pra mim e fala Angelão Pode mandar hoje à noite Aí eu falo pode Pode Mano 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 Manda um sanduichinho amanhã De 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 peru De peru com queijo branco Isso é bom demais Vai Posso mandar um abraço? Pode Eu queria mandar um abraço pro Casim Casim Descansa amanhã Vai no cinema Se divertir Deixa os outros jogando Não Eu não ia falar nada não Não Então tá bom Passou Do metrô Então vem rapaz Tá escondido Atrás do negão Olá Aqui é o William do Jardim Paulistano Eu gostaria de mandar um abraço pro Daniel Sartori Daniel Dunca e Fábio Moreno Do Big Bang Comedy Show Um show de stand up Comédia diferente Do qual eu participo também Aqui no Mr. Cult Da Praça Roosevelt Número 100 Maiores detalhes É só pesquisar por Big Bang Comedy Show No Facebook Legal Muito bom Também pro Júnior Camargo Que eu não conheço pessoalmente Mas já considero pra caramba Já tá puxando o saco Tem que fazer a minha parte Pro pessoal da Rádio Anhembi E agradecer como sempre A vocês da oitenta e nove Pela recepção Muito obrigado Valeu Obrigado Valeu Acabou é isso Então vamos lá Que você é novela hoje Só que não Só que não Toma